E jovens de várias partes do mundo trocaram as praias e as opções de lazer do Rio de Janeiro para participar das discussões socioambientais, um dos assuntos aqui na Conferência das Nações Unidas. A descontração da juventude marca presença na Rio Mais 20 e ninguém melhor do que eles para debater um planeta sustentável para as próximas gerações. Mais de 400 jovens engajados na causa socioambiental estão reunidos para buscar respostas para essa pergunta. Marcos veio de Sergipe para trocar experiências. Ele faz parte de um dos 200 coletivos jovens do Brasil. Nós vamos trazer não apenas nossas experiências nos nossos locais, nos nossos municípios, nos nossos estados. Nós vamos trazer uma forma de contribuir para que esse mundo, esse país, a gente consiga ter uma visão futura. O Unicef defende que não é possível ter desenvolvimento sustentável sem a participação efetiva de crianças, adolescentes e jovens. Porque além de serem sujeitos de direitos hoje, muitos deles serão líderes amanhã e vão tomar decisões importantes que eles podem recomendar aos pais, aos professores, às suas comunidades que desenvolvam ações que mantenham o nosso planeta de forma sustentável. Para que desde cedo o jovem desenvolva uma consciência ambiental, as novas diretrizes nacionais curriculares, definidas essa semana pelo MEC, levam a educação ambiental indígena para a sala de aula, desde a educação infantil até a universidade. O principal tema do ponto de vista da política da educação ambiental é fortalecer as escolas, os sistemas de ensino, as instituições de educação superior para que instituam a oferta, o atendimento educacional com a dimensão da questão ambiental.